Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês o que chegou na minha caixa postal e tem uma carta muito especial, eu recebi acho que umas 40 e pouco cartas eu quero agradecer todas as meninas e meninos, teve gente, carta de meninos que me acompanha também, um beijo pra todas vocês e nesse meio assim de cartas eu li uma por uma fiquei muito feliz e guardei na minha bolsa uma muito especial que eu vou ligar pra essa pessoa no final do vídeo assim, eu me emocionei com a carta dela ela, resumindo tudo assim pra vocês, ela falou que a tia dela tava com câncer e passou dois anos nesse meio assim de sofrimento, sabe, hospital, dor, quimioterapia e ela tava muito mal e no dia agora, acho que foi em outubro, ela falou assim papai do céu a levou no dia 25 de outubro de 2014 pra ficar com ele e meu mundo se foi junto, só Deus sabe o que estou sentindo, esse vazio, a saudade que ficou mas pra resumir a situação, quero que saiba que você ajuda tanta, mais tanta gente você deve ter salvado tantas vidas sem saber, ô gente ela escreveu assim, gente que estava em depressão e com 5 minutinhos de Camila Cabral esqueceu tudo e começou a pensar em um mundo melhor, uma vida nova é isso que você causa nas pessoas, amor, alegria, paz e vontade de continuar, de recomeçar e eu não quero deixar ninguém triste, muito menos você, Camille, que me enviou a carta Deus me livre, eu fui me envolvendo muito com o jeito que você escreveu e você falou pra mim que assim, ó, não tenho dúvida que sua missão nessa terra é salvar vidas ela botou vidas eu te agradeço do fundo do meu coração por existir, por ser linda, carinhosa, alegre, motivadora e ser assim, ser apenas a Camila que cativa qualquer pessoa obrigada por ser uma inspiração, obrigada por tudo que essa seja a primeira de muitas cartas eu quero dizer pra você, Camille, que eu me arrumei toda assim pra gravar e eu tava lendo as cartas enquanto a bateria carregava e aí eu falei, ah não, eu preciso começar o vídeo mandando um beijo pra ela e eu vou ligar pra ela às vezes eu nem tenho noção assim, uma besteira que eu falo no vídeo da, eu tiro um sorriso de você que tá aí do outro lado e às vezes você tá com um problema, às vezes você tá, sei lá, tá com um dia chato ou até algo mais grave assim, tipo uma depressão como ela tava e ela falou que ficava feliz assim quando assistia o meu vídeo, sabe independente de qualquer coisa que acontecesse ela ia se distrair buscando um vídeo meu, assim, assistindo um vídeo meu então isso não tem preço pra mim e eu quero ligar pra falar isso pra ela, sabe agradecer por ela ter parado ter escrito essa coisa linda que foi a carta dela gente, Flávia Kaline enviou uma mensagem pra você então pera aí que eu vou pedir pra ela pra Flávinha mandar um beijo pra Flá, eu tô gravando um vídeo aqui manda um beijo pras minhas, pras minhas meninas pras minhas leitoras, seguidoras, webspectadoras fala bem alto pra eu colocar o celular perto da câmera, tá um beijo gente, Flávinha é um amor, eu sempre converso com ela ela é uma querida assim agora eu vou ligar pra, pra Camille atende, Camille se for, Camille vou falar, Camille desculpa, Camille vai, atende, atende atende gratuita deixa o recado ah, Camille não atendeu mas eu vou tentar ligar no final do vídeo porque eu sou insistente, brasileira não desiste nunca e, mas Flávinha mandou uma mensagem pra vocês agora, vamos lá Flávinha e Kalina, tá pra quem não conhece, ó olá, pessoal do Vice Feminino tudo bem? estou aqui pra mandar um beijo enorme eu, a Vitória e o Rolly tá latindo aqui no fundo um beijo enorme pra todas, todas vocês e e a cachorrada continua a latir eu vou gravar outro, Camille eu vou botar esse já era, já era mas espontânea é melhor, né ela tá gravando ela tá gravando outro ai, gente, Flávinha é um amor tá, enquanto ela grava o áudio no final do vídeo eu mostro o outro áudio, Flávinha, gente aqui tá igual aquele programa lá como é? no final eu digo no final eu falo no final não sei o que não tem um programa na rede TV sei lá, sei que tem então, eu quero agradecer a duas pessoas eu vou falar bem rápido porque minha bateria tá daquele jeito Flávinha enviou aqui no final eu mostro pra vocês tá, então eu vou começar por esses produtos da Mary Kay Mary Kay quem me enviou foi Tuana Espínola então um beijo eu deixo o contato dela aqui embaixo ela é consultora Mary Kay e mora em Floripa então ela me enviou gente, eu já usei a base aqui, usei no tutorial que fiz essa maquiagem eu adorei assim a primeira impressão, né ela mandou esse creme de limpeza facial que é o 3 em 1 Time Wise muita gente fala super bem dele aí tem coisa aqui que ela mandou eu acho que eu já abri tudo que já era tipo assim, ó essa máscara que eu já tirei da caixa que eu tô usando não sei se dá pra ver primeira vez que eu usei mandou também esse lápis batom na cor tananana é o Mary Kay at Play Perfect Pink é bem clarinho vocês vão ver também no vídeo que eu fiz mandou a base né, que eu já falei Time Wise acho que como é o nome dessa base? Time Wise acabamento mate base líquida acabamento mate e ela mandou também o blush o blush mineral esse aqui que é na cor Shy Blush poma lá lá tchau, tchau é assim tá e pronto e a cartinha muito fofa Tuani muito obrigada um beijo enorme pra você viu? obrigadão por ter enviado essas coisas pra mim ela falou quando quiser produtos é só me falar gente obrigada beijinho enorme outra coisa foi essa caixa aqui do site iCandy eu dei um google e eu vi que fafela eu acho Bruna Pausa para Feministas já publicou sobre esse site eu não conhecia é esse aqui ó iCandy.com.br e aqui ela falou que é uma revendedora oficial dos pincéis da Real Techniques no Brasil e ela me enviou alguns pincéis ela sabe que eu gosto acho que ela acompanha muito obrigada eu não entendi o final se é Matheus Matias Marta mas enfim muito obrigada a todo o pessoal da equipe aí do iCandy eu adorei quando eu vi o Real Techniques eu já amei aí ó antes de mostrar os pincéis ela me enviou esse fortalecedor de unhas né porque ela deve me assistir sabe que a unha da pessoa que não está boa então é da Sally Hansen esse fortalecedor ela falou que é muito bom é esse aqui ó quero muito usar muito, muito, muito já vou deixar separado e ela me enviou gente vários pincéis e o Real Techniques que são os meus preferidos quem me acompanha sabe que eu só uso só uso não mas a maioria dos meus tutoriais eu uso esses pincéis esse aqui que é pra os lábios a pessoa não consegue abrir é um pincel bem fininho rosa pros lábios mandou esse aqui que eu não sei acho que é pra contorno pode ser também é tipo pra acabamento eu acho é menorzinho assim e mandou esse kit aqui que eu acho que é pros olhos né sombra é pincel fininho acho que é pra aplicar delineador gente adorei tem um meio assim chanfrado vem cinco pincéis olha gente que demais que demais ah não esse aqui eu quero abrir pra mostrar pra ver aí gente não sei se tá focando ó é assim tá vendo ai gente eu tô achando que esse delineador vai ser maravilhoso ai adorei muito obrigada todo mundo do iKane mais uma vez eu amei quando eu olhei assim Real Techniques eu falei ai meu Deus eu quero abrir tudo agora porque eu amo gente sério sério muito bom muito bom mesmo a qualidade desses pincéis vale muito a pena então super recomendo mesmo se vocês estiverem viajando vocês conhecem alguém que vai ou então pra investir mesmo são pincéis maravilhosos que eu adoro aí como vocês são curiosas muitas meninas pediram pra mostrar algumas coisinhas que chegaram assim sabe na portaria nananã nananã e eu falei tá bom vou mostrar chegou esse negócio vocês sabem que eu não acumulo mensal né eu já vou mostrando assim eu queria muito acumular mas gente senão não cabem as caixas ali eu tenho que ir separando as caixas senão não tem nem onde andar ali no quarto então chegou esse aqui que eu já eu já recebi quando eu fui pro evento que é esse é tipo pra ajudar a emagrecer ó são cápsulas assim ó pra quem tá querendo emagrecer então opa eu recebi esse aqui no evento e eles mandaram aqui pra casa de novo só que estão falando que eu tô precisando emagrecer mesmo né e esse aqui contra celulite é da Vichy aí eu recebi isso aqui isso aqui foi tudo hoje gente foi tudo hoje isso aqui da Natura gente quando abre essa caixinha aqui hum Natura Ecos que são os novos sabonetes da Natura Ecos né Camila muito cheiroso puro vegetal Ecos Natura hum muito cheirosinho muito cheirosinho mesmo deixa eu ver esse branquinho aqui cheirosinho hum cheiroso também gente juro cheiroso mesmo esse aqui hum mais docinho ai tô com tô salivando tô querendo morder o sabonete e esse aqui esse aqui já é mais forte ai mas não deixa de ser cheiroso muito cheiroso ó coisa mais delícia que é isso aqui ai esse aqui foi da Sadia eu acho que foi por Ronaldo Fraga eu nem lembro gente o que foi isso ai eu acho que eu disse que eu não lembro mas esse aqui não foi hoje não assim muito obrigada Natura muito obrigada as meninas ai que me mandaram o meu orique eu já agradeci né gente acho que é uma bolsa térmica é eu acho que é isso ó vem o S aqui da Sadia que coisa mais fofa e vem essa bolsa assim ó kit Sadia 2014 só falta as coisas né gente de comida alô Sadia gente que horror eu sou terrível sou terrível achei tão bonitinho esse chaveirinho ó bonitinho né agora esse aqui ah gente eu já tirei a gilete aqui de dentro esse aqui é um kit da gilete gilete vending breeze já tirei a gilete aqui de dentro gente já tirei que vem com gelzinho sabe fazendo o primeiro que funciona com dois em um com barras de gel que elimina a necessidade do uso do sabonete então é mais prático eu ainda não usei pra dizer pra vocês mas enfim aí veio acho que é um turbante isso aqui é um turbante e que é isso é uma escovinha é uma escovinha assim ó que vem com espelho e aquela escova que faz assim sabe vou nem pentear meu cabelo senão vai ficar um fuá do mundo inteiro meu Deus já deixei um fuá invenção né Camila invenção muito obrigada a gilete gilete me mandou o kit mas não me mandou a viagem de Londres né estou esperando tá gente que Camila horrorosa essa Camila é horrorosa gente babei nas meninas lá Tassi, Cláudia aproveitando Londres que cidade maravilhosa que lugar maravilhoso eu fui uma vez já e sou louca pra voltar então eu babei na viagem das meninas nossa senhora eu fiquei muito feliz assim sabe eu vi elas felizes e ficava ai nossa elas estão aí nossa que demais porque realmente é um lugar muito lindo e eu vi a felicidade de Tassi assim eu fiquei muito feliz por ela e ela ela ficava tão empolgada que eu ficava empolgada aqui também do outro lado sabe ai Tassi adorei mas eu queria estar lá também tá deixando bem claro tá Gillette gente isso aqui gente eu não sei o que é isso não eu sei mas veio outro Sebastien sabe Sebastien já abri né isso aqui como vocês podem ver eu achei ó tão bonitinho quando eu vi eu tive um susto minha cara aqui ó minha cara eu disse gente conheço a mulher conheço só eu coisa mais incrível Sebastien blá 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 e aqui veio isso aqui com meu rosto aqui destacando meu rosto o que é que temos aqui eu não abri isso aqui eu juro que eu não abri é um bloquinho assim não é uma agenda é um bloquinho de anotações a pessoa não abriu mesmo né falando besteira ó esse aqui é um spray texturizante esse aqui é um spray de brilho spray leve de brilho tá vou colocar aqui no meu cabelo vocês estão vendo brilhar aí ai coloquei na minha orelha muito obrigada Sebastien chegou hoje mais uma coisa da Sebastien não foi isso aqui foi isso aqui pra terminar gente tem duas coisinhas veio numa bolsa assim ó de veludo super chique ó tá vendo veio essa bolsa assim de veludo veio essa caixa aqui toda chique e o que é que temos aqui dentro o perfume de quem de quem Ivete Sangalo ó gente eu tô com medo de quebrar aí tem umas coisinhas aqui mas enfim é o perfume Ivete Sangalo tá vendo eu ainda não senti o cheiro muita gente tava me perguntando se eu recebi mas eu a Avon não enviava assim eu nunca tinha recebido nada da Avon mas agora eles me enviaram então eu vou sentir o cheiro vou falar pra vocês e ó mais essa caixa aqui da Sebastien gente ó tem dizendo aqui oi Camila tudo bem se tem uma coisa que 2014 nasceu pra ser é intenso tá vendo aí vem contando aqui os produtos que eles enviaram olha gente olha o tanto de coisa ai gente tem aquele shampoo a seco olha eu era louca por ele nunca testei meu Deus esse aqui ó tá vendo é o Batiste bem famoso né muita gente fala dele nunca testei o que mais temos temos o que tem esse aqui também que é o dry shampoo tá bem shampoo a seco tudo é shampoo seco gente é tudo shampoo seco ah não esse aqui é condicionador seco com óleo de argã nunca ouvi falar e esse aqui é o que é shampoo seco também é esse aqui já vi muita gente falando blush floral o pai e o filho gente olha um pequenininho assim é 150ml e esse aqui 50ml que fofo muito fofo muito fofo esse aqui é pra volume ó é o shampoo seco pra volume esse aqui remove a oleosidade e revitaliza o volume também esse aqui condicionador seco com óleo de argã ação antifreeze leveza e brilho para uso diário gente eu fiquei muito curiosa com esse aqui shampoo seco eu queria um e agora eu tenho muitos muito obrigada muito obrigada eu amei muito obrigada mesmo o cara chegou aqui na portaria falando que eu tinha é pra ganhar uns brindes eu tenho que pegar uns brindes eu tenho que descer pra receber essa caixa e aí eu falei gente brinde de que é o porteiro? ele tá falando que você tem que assinar e eu no meio do tutorial eu até gravei pra mostrar pra vocês no meio do tutorial fui pegar a caixa e eu amei achei fofura esses pequenininhos assim ó achei muito fofo esses aqui muito fofos muito fofos tô louca pra usar já ia esquecer ó eu recebi esse aqui da seda já faz muito tempo eles tinham enviado pra João Pessoa tipo quando eu tava no Canadá é raro o endereço é raro não né meu endereço antigo que é esse aqui seda recarga natural esse aqui de hidratação anti-noz esse aqui é força anti-quebra e tem outro que é o que? que é taranana pureza refrescante chá verde e extratos cítricos que é limpeza refrescante e purificação natural para cabelos oleosos pH neutro os três tudo shampoo tá? obrigada seda eu espero que vocês tenham gost... ah agora vamos ver a mensagem de Flavinha vamos ver a mensagem de Flavinha gente a bateria tá descarregando se descarrega desculpa e aí pessoal do vício feminino tudo bem? estou aqui para mandar um beijo enorme para todas vocês leitoras, telespectadoras e telespectadores que eu sei que tem bastante menino também um beijão para todos vocês diretamente de uma terra muito gelada beijo da Flávia Kalina da Vitória e da Bicharada um beijo que linda gente é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo meu louco meu apressado meu corrido eu tentei ligar de novo para a Camille mas ela não atendeu mas eu vou ligar vou ligar vou ligar e vou tentar gravar para vocês mas como a bateria está descarregando melhor dar tchau para vocês se descarregar paciência se vocês quiserem mais vídeos assim deixa aqui nos comentários dá um like aqui avalia o vídeo comenta é muito importante para a gente que grava esse retorno de vocês um beijo enorme um abraço apertado para você que assistiu até agora e a gente se vê no próximo tchau 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 tchau